Olá, galera! Prepare-se! O Ítalo estava apertando lá no primeiro momento e a dificuldade que está tendo agora neste momento para sair lá de trás, o Dragão, hein? Levantamento para a área, perigosíssimo ali na entrada da pequena área. Os jogadores criando dificuldades na origem da jogada. Vamos ver, Jotinha. Marlon Freitas fez bem o passe, ele arruma para o pé direito, bate! Bola no chão, difícil! O risco topa jogar, sai para o jogo e aconteceu agora com o Atlético numa transição rápida, bola girando de um lado para o outro até chegar no Nathanael, que é um lateral de origem, esquerdo. Mais uma advertência ali do árbitro. Artur Gomes bate, a barreira subiu e o goleiro recolheu. Batida curta. Que perigo, desvio! Claudinho. Elinho. Está direito na bola! Dificultou, né? Passamento aqui para o Dudu e foi bom, hein? E ele chega inteiro na bola! Pelo Claudinho, que está com a bola agora, ó. Na dividida, o Elinho ganhou. Está meio desarrumado lá atrás do Dragão. Chegada do Braga! O Everton. Olha como ele bate forte, cruzado! Não teve chance nenhuma o Fernando Miguel. Lozete, 1 a 0 para o Bragantino. Você narrou o seu gol, Jotinho. O gol da sua volta e o Everton teve ímpeto, né? Lateral. Mas quando ele domina, ele domina olhando para o gol, visando a finalização. Agora está valendo. O goleiro foi, a bola fez uma curva, voltou, bateu para dentro, ficou nas mãos! Vamos conferir direito aqui, Lozete, ó. Olha!